No meu pequeno cortinho Engrafado no rosto de minha mãe Há dias fui-me deitar O retrato fui beijar Como é sempre meu desejo Vi sua boca mexer Parecendo querer-lhe dizer É tão doce esse teu beijo Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que estás rindo Noite e dia para mim Mãe Tu partiste e não voltaste Mas ainda me deixaste O teu retrato por ti Mãe O teu retrato tão lindo Parece que estás rindo Noite e dia para mim Esse retrato tão querido Tão varinho e puído Que minha mãe me deixou Ao morrer Ao morrer disse-me ela Toma lá esta aquela Que por ti tanto chorou Essa mulher tão querida Que para me dar a vida A sua vida perdeu Meu Deus Meu Deus Que para recompensar Que para recompensar Que para recompensar Dá-lhe um bom lugar no céu Mãe Mãe Noite e dia para mim Noite e dia para mim Mãe Que está sorrindo Noite e dia para mim Mãe 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 Obrigado.